Empresário aposta na criação de um gin friburguense e passa a distribuir a bebida para diversas cidades do estado do Rio. A seguir. Que Nova Friburgo possui diversas cervejarias artesanais, todo mundo já sabe. Mas você sabia que a cidade tem também uma empresa de gin? Há pouco mais de três meses, Isaías resolveu apostar na bebida que tem como base a fermentação de cereais e alguns produtos destilados. O gin hoje é um produto que vem tendo as características do mercado que a cerveja artesanal já teve. Hoje a gente tem produção de gin pelo país inteiro, que é exatamente o movimento que a cerveja fez há cinco, seis, sete anos atrás. O principal ingrediente do gin é o zimbro. E uma curiosidade é que a primeira receita da bebida foi desenvolvida para ser uma alternativa para medicamentos diuréticos. Sem sucesso, a fórmula foi adaptada e se tornou o componente principal de diversos drinks. O gin nasceu na Holanda com a ideia de que fosse um remédio usando zimbro. Depois evoluiu. É verdade que hoje o sabor do gin não é aquele sabor que foi desenvolvido como remédio na Holanda. O gin fez muito sucesso nas décadas de 70 e 80. Mas nos anos seguintes a bebida foi trocada por outras, mais práticas e prontas para o consumo. Recentemente ele voltou com tudo e compõe diversos drinks, como a famosa gin tônica, que pode ser combinada com diferentes tipos de frutas. A gente tem laranja, limão, limão siciliano, que são os mais cítricos. E tem as frutas mais suaves, às vezes um kiwi, uma uva verde, até o próprio morango. As especiarias que a gente usa, canela em pau, cravo, a gente tem o cardamomo, a gente tem o zimbro, eles dão sabores mais fortes ao gin tônica. Assim como as cervejas artesanais, os gins possuem ingredientes diferentes que são fundamentais para o sabor único de cada marca. A ideia principal do gin é você ter uma mistura de botânicos, de especiarias, para dar um sabor único no seu produto. Você vai beber o nosso gin, você vai beber um outro gin, é diferente, vai beber um outro, é diferente e um outro, é diferente. Nunca vai ser igual. Criado na pandemia, o gin friburguense busca levar para a casa do consumidor um clima festivo, mesmo em tempos de reclusão social. Criado na pandemia, o gin friburguense busca levar para a casa do consumidor um clima festivo, mesmo em tempos de reclusão social.